Fala, meus amigos, de volta aqui com mais um aulão, né, que resolvendo algumas questões aqui com vocês, da Banca Quadrics aqui, a nossa especialidade. Então eu quero agradecer o carinho de todos vocês que estão pedindo mais aulas, né, resolução de questões das outras disciplinas. Fico muito feliz de saber que eu tô ajudando todos vocês aqui. Meu papel é esse, a proposta é essa mesmo, é estar aqui agregando, ajudando aqui na sua aprovação, tá? Pra você que não me conhece, sou o professor Vinícius Elias, servidor do Distrito Federal, servidor público da Secretaria da Educação, e tô aqui, né, faz tempo no YouTube aqui sempre trazendo materiais pra vocês aqui, vídeo-aulas, resoluções de questões. A gente, principalmente, esse ano tá dando ênfase à Banca Quadrics, principalmente porque é uma banca que ela tá pegando muitos concursos, então é importante a gente trazer um material bacana pra vocês aqui pra ajudar na preparação. Vocês devem estar acompanhando aí, provavelmente, nossa playlist, se não tiver, o link vai estar aqui na descrição do vídeo, da resolução de questões das outras disciplinas, dos outros campos ali, normalmente, dos editais da banca, então já fiz análise aqui dos editais, o padrão ali das disciplinas, então tem uma playlist com todo o conteúdo, mas a gente também começou atendendo a pedidos aí, nós criamos um Telegram, um canal lá no Telegram, pra postar os conteúdos, então é uma forma de você saber sempre quando tem um conteúdo novo, você já pode, então, ficar de olho lá no Telegram, pra que você esteja um dos primeiros, então, a ficar por dentro, tá? A gente tá tentando concentrar os conteúdos, principalmente, nos finais de semana, tá? Tava tentando colocar durante a semana também, mas não tô conseguindo muito, então, normalmente, teremos novidades mais aos finais de semana, mas, tendo uma brechinha, eu libero aí aulas durante a semana, tá bom? Então, fique de olho no Telegram, tá? Pra você não perder nenhuma aula, nenhum encontro, e deixe a sua sugestão aqui embaixo também, qual a disciplina, qual o tópico que você gostaria que eu falasse, e aí eu tento me organizar, pra ver se eu consigo contemplar pra vocês, tá bom? Os tópicos, então, a gente tá batendo naqueles tópicos, que são os tópicos básicos de todos os editais da banca, então, às vezes, o seu Conselho Regional ou o seu Conselho Federal vai ter o mesmo assunto, a gente tá tentando contemplar o máximo de pessoas possíveis aí. Então, já tive o feedback aí, o pessoal que vai fazer a prova de São Paulo, Psicologia, lá no Mato Grosso do Sul também, né? Então, a gente tá conseguindo ajudar, e a ideia é essa mesmo, tentar ajudar o máximo de pessoas aqui. Pois bem, hoje a gente vai destacar aqui pra vocês, pessoal, noções de direito constitucional, eu trouxe aqui pra vocês essa parte, né? Quis destacar aqui pra vocês esse tópico, vou até dar uma ampliada nele aqui. Normalmente, eu já fiz um raio-x aqui da banca, em relação a direito constitucional, a ideia hoje é resolver algumas questões, eu separei umas cinco questões aqui pra gente bater um papo. Então, pessoal, aqui, ó, se você tem, se tiver no seu edital direito constitucional, tá? Tirando os cargos aí de nível superior específicos aí da área do direito, os outros editais, esse aqui vai ser o edital padrão de direito constitucional, seja pra nível médio, nível superior, esse é o edital padrão com apenas três grandes tópicos, tá? Mas não se engane, dentro de cada um deles tem bastante coisa, principalmente dentro do dois. E é dentro do dois que eu queria destacar pra vocês, tá, pessoal? Então, pessoal, aqui dentro do tópico número dois, principalmente, estude o artigo quinto, tá? Isso vai valer pra banca Quadrics, se você for fazer banca CESP, Sebrasp depois também, é o assunto mais cobrado, tanto dessa banca, da banca Quadrics, quanto da banca CESP, tá? Todas as bancas, normalmente, o artigo quinto é o campeão. E aí, eu trouxe algumas questões hoje, justamente pra gente perceber alguns pontos que frequentam bastante a prova da banca Quadrics, mas vocês vão ver que também frequenta muito a prova da banca CESP, tá bom? Sebrasp, beleza? Então, sem mais delongas, vamos avançar aqui pra poder destacar pra vocês o primeiro item que eu trouxe aí, tá? Então, CREFONO 1, ó, prova quente aí de 2020, tá, início de 2020, ele trouxe aí pra gente, ó, a Constituição Federal de 88 traz em seu título segundo, denominado dos direitos e garantias fundamentais, disposições relacionadas aos direitos e aos deveres individuais e coletivos, tá? E aos direitos sociais, nacionalidades, cidadania, direitos políticos, entre outras. Com base no ordenamento constitucional, julgue o item, tá? A questão de julgar o item aqui, pessoal, ele traz esse textinho, é um textinho padrão, tá? Isso aqui não é o item ainda, ele só tá situando o item, mas o item que você vai ter que julgar certo ou errado é esse aqui, ó. Essa informação aqui é que importa pra gente, tá bom? Então, voltando aqui, ó, os direitos e garantias expressos, então, ó, os direitos e garantias expressos na Constituição excluem outros decorrentes de tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Então, o que que esse item trouxe aqui pra gente? Ele disse que os direitos e garantias expressos na Constituição excluem outros direitos decorrentes de tratados internacionais. Quem já estudou constitucional alguma vez na vida pra concurso, certamente já ouviu falar da questão dos tratados internacionais e tal, que tem aquela questão de ser recepcionado e tal. Então, assim, a Constituição Federal, se vocês forem observar, principalmente o artigo 5º, ela é resultado justamente de armazenar esses tratados, ou seja, muita coisa comunica com esses tratados, tá? É recepcionado aqui pela Constituição e dialoga, né? Foi incluído ali e tal. Então, quando a banca vem e fala que exclui, pessoal, exclui direitos, a nossa Constituição é a Constituição que mais trouxe direitos, mas tentou materializar aqui os direitos das Constituições que nós temos nos países, tá? É uma das mais completas. Então, se tem uma coisa que a nossa Constituição dificilmente vai excluir, é algum tipo de direito. E principalmente decorrente aí, ó, de tratado internacional, tá? O Brasil normalmente é signatário aí, quase todos eles. Então, a República Federal, os direitos e garantias expressos na Constituição, quando ele fala que exclui, tá errado, tá? Não exclui, não, pessoal. E aí a gente pode citar alguns tratados aí, ó. A gente sabe que tem ali diversos tipos de tratados e tem os associados a direitos humanos. Então, a gente tem alguns aí, ó, pra ilustrar, ó, a Convenção contra a Tortura e Outros Tratamentos e Penas Cruéis, Desumanas e Degradantes, lá em 84. Perceba que a Constituição nossa é de 88. Ela recepcionou isso aí. Se vocês observarem no artigo 5º, em vários momentos, principalmente no final, ela vai falar da proibição aí de penas cruéis, tratamento desumano, degradante, coisas nesse sentido. Então, só pra ilustrar. A gente tem também aqui, ó, Convenção Americana sobre Direitos Humanos, 69, do Pacto de San José da Costa Rica, né? E a Convenção Interamericana pra Prevenir e Punir Tortura. Então, veja que nós temos esses dispositivos aqui, ó, que são tratados e tal, ratificados pelo Brasil, mas se vocês forem ler o artigo 5º, de ponta a ponta, vocês vão perceber que esses tratados, eles estão, de certa forma, com dispositivos ali no artigo 5º que se comunica com a ideia deles, tá? Então, a Constituição, ela traz, sim, ela contempla, ela não exclui, ela contempla os tratados, sim, tá bom? Então, o item aqui, pessoal, esse item, ele fica errado, né, quando fala aqui que exclui, tá bom? Avançando aqui pro próximo, Conselho Regional de Medicina Veterinária, Amazonas ali, o textinho aqui é o mesmo, vou só avançar aqui, é garantido a todos o direito de reunião, tá? Pessoal, liberdade e reunião no artigo 5º chove em prova, né? Então, é garantido a todos o direito de reunião pacífica, beleza? Independentemente de autorização do Estado, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocadas para o mesmo local, sendo exigido apenas aviso prévio à autoridade competente. E aí, o que vocês acham, pessoal? Esse aqui é um item extremamente batido pela banca Sebrasp, CESP, por todas as bancas, de certa forma, normalmente ele frequenta ali as provas, ele sempre está presente, alguma prova vai cobrar isso aqui, essa liberdade de reunião, e principalmente essa questão de reunião, de frustrar outra reunião, né? Então, aqui, ó, é garantido, sim, a questão da reunião pacífica, logicamente, independentemente de autorização, e bora ver aqui onde é que está isso no artigo 5º, tá? O artigo 5º, vocês vão perceber isso aqui lá no inciso 16, ó, Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocadas para o mesmo local, sendo exigido prévio aviso à autoridade competente. Ora, então, o item, pessoal, ele está correto. Aí se fala, ó, professor, mas parece que está faltando uns pedaços, né? A gente já sabe lá, quem já é treinado na banca CESF sabe que quando está incompleto, normalmente tende a estar correto, tá? Ele só omitiu ali, se não gerar prejuízo para todo o impacto ali, o item vai estar correto. Aqui ele apenas suprimiu, ele pegou as ideias principais do inciso e montou a questão, mas está praticamente inteiro ali, né? Está totalmente ali, praticamente encaixado aqui. Cuidado com esse item, pessoal, primeiro, porque ele fala bem assim, é garantido o direito de reunião, tá? E aí, é... Cuidado, porque às vezes ele pode tirar esse pacífico, tem que ter esse pacífico, tá? E a questão de armas, até que nem tanto, perceba que o fato dele ter colocado o pacífico, talvez você já coloca ali, que está implícito. Não há necessidade de falar que é um local aberto ao público, porque aqui ele nem trouxe isso, não é a parte principal. Agora, essa parte aqui é importante, ó. Às vezes, as provas vão trazer que é obrigatória a autorização do Estado, é necessário que o Estado autorize. Então, se você for fazer uma reunião, uma manifestação ali, tem que ter autorização do Estado, né? E não há essa necessidade, tá? O que nós temos aqui, ó? Independentemente de autorização. Então, vários itens, às vezes, vão bater que é necessário, que é obrigatória a autorização. Não, é independente de autorização. O que que também tem que ocorrer? Não pode frustrar outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local. Então, se já tem uma reunião marcada para aquele dia e hora, naquele lugar, você não pode ter outra reunião. Então, por mais que você tenha liberdade, né, e não precisa pedir autorização para o Estado, você tem que, pelo menos, sinalizar e avisar só para o Estado se organizar ali e falar, ó, já tem uma reunião para aquele dia e hora. O que vocês acham? Vamos pôr em outro dia, em outro horário, ou em outro lugar? A gente está percebendo isso aqui no Distrito Federal mesmo, Brasília, na Esplanada, todo dia quase tem manifestação. São Paulo, finais de semana, São Paulo, às vezes tem também, né? Então, muitas vezes se encontram ali reuniões diferentes, protestos diferentes, às vezes isso é um problema, né? Pode gerar confusão, atrito, né? Então, por isso que não pode frustrar outra reunião que já estava convocada para o mesmo local, tá? E outra coisa que é necessária, a única coisa que tem de exigência é o prévio aviso. Aí, cuidado também, tá? Porque é prévio aviso, e aí, às vezes, a banca vai falar que é prévio aviso à autoridade policial, porque a gente sempre lembra que a polícia que vai estar lá, o bombeiro que vai estar lá e acha que tem que pedir autorização, né? Então, é prévio aviso à autoridade competente, tá? Então, ele não especifica aqui Ah, tem que ser a polícia militar. Quando caiu, assim, especificou Ah, para a polícia militar, normalmente, tende a estar errado, tá? Normalmente vai estar errado ali. Por mais que a polícia militar será avisada posteriormente, mas ali tem que avisar o governo local para poder organizar ali e conferir tudo certinho, tá bom? Então, se a banca explicitar um órgão, Cuidado, tá? Porque ela não coloca. Ela coloca, assim, autoridade competente, mais nada. Então, aqui no Distrito Federal tem que avisar o governo do Distrito Federal. Ponto, né? Aí, pessoal, mas ainda assim, na Constituição não está escrito isso. Ela está de maneira genérica, autoridade competente, né? Cuidado com isso aqui, tá bom? Item correto. Cuidado, então. Aqui tem vários desobramentos que vocês vão encontrar um monte de questões iguais ali. A ideia, né? Muito parecida, mas eles vão trocar essas informações que eu trouxe e destaquei para vocês aqui em vermelho, tá bom? Próximo, vamos lá. Ninguém será submetido a tortura, ó, tortura, nem tratamento desumano ou degradante. De fato, tá? Salvo em casos que envolvam segurança nacional em benefício da ordem da coletividade, tá? Pessoal, cuidado aqui, certo? Cuidado, porque às vezes a banca constrói um item convincente. Então, todo mundo sabe que não é permitido tortura, tratamento desumano ou degradante. Beleza, né? Conexão com os direitos humanos ali. Aí ele põe, salvo, né? Certo, né? Se envolvam em situação de segurança nacional. Ou seja, numa situação de segurança nacional, eu posso, então, torturar o cara, né? De repente, uma ameaça terrorista, eu posso torturar o cara ali, trazer ali para cima dele um tratamento desumano, degradante, por conta da segurança nacional e benefício da coletividade. A nossa Constituição não prevê isso aí, tá? Cuidado, porque às vezes você pode querer, nossa, mas parece que faz sentido. Não, calma, né? Nossa Constituição não vai permitir isso de jeito nenhum. Porém, cuidado que algumas ressalvas, por exemplo, a nossa Constituição em tempos de guerra, tá? Ela fala bem assim, em tempos de paz, beleza, isso vale. Em tempos de guerra, né? Aí sim, algumas coisas ali, talvez, elas podem ser suspensas, alguns direitos ali. Então, às vezes, estado de sítio, defesa, aquela coisa toda, principalmente em guerra ali, algumas coisas, por exemplo, pena de morte, né? É mais em tempos de paz, é proibido em tempos de paz. Em tempos de guerra, aí já não se garante, tá bom? Então, onde está escrito isso lá? Logo no início, né? Inciso terceiro. Ninguém será submetido à tortura nem ao tratamento desumano ou degradante, tá? Logo de cara. E não tem esse salvo, tá? Não tem esse salvo ali na sequência do artigo quinto, inciso terceiro, beleza? Então, aqui foi do Conselho Regional de Medicina Veterinária, Amazonas também, 2020, próxima, tá? Aqui, caso o estado, tá? Vou colocar maior aqui pra vocês. Caso o estado permita, né, permita ou realize a prestação de assistência religiosa, nas entidades civis e militares de internação coletiva, estará violando o direito de liberdade de crença religiosa, deixando de ser laico. Então, aqui, pessoal, o item, ele fez uma salada em várias informações que, às vezes, quando você leu lá o artigo quinto, você falou, hum, parece que eu lembro disso em algum lugar, né, alguma coisa assim. Então, ele misturou uma porrada de coisa aqui, tá? Mas, ele tá basicamente falando dessa questão da prestação de assistência religiosa, ok? Então, lá no nosso artigo quinto, ele vai trazer isso pra gente, ele vai destacar isso pra gente lá, né, no inciso sétimo, tá bom? É assegurado, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva, tá? Então, ele fala bem assim, caso o estado faça isso, ele estará violando a liberdade de crença, porque o estado é laico. Não, a Constituição permite, ó, é assegurado, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva, tá? Então, você tem esse direito. E a lei que regulamenta isso é a 9982 de 2000, tá? Que é minúscula, depois você dá uma pesquisada nela pra você perceber, é minúscula, tá? Ela só, basicamente, autoriza isso aqui, tá? Então, fique atento, tá? Conselho Regional de Medicina Veterinária novamente aqui, beleza? Item, mole, mole, mas tem que tomar cuidado. Você tem que fazer a leitura do artigo 5º, tá sempre fazendo os itens pra ficar bem fresquinho na memória pra você não escorregar quando o examinador tenta ser criativo pra cima de você, tá bom? Próximo aqui, ó, vou colocar na tela pra vocês. É livre o exercício de qualquer profissão, desde que atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Então, a questão do exercício de profissão. Pessoal, prova de conselho, então foca aqui em mim, ó, prova de conselho, tá? Conselho Regional, Conselho Federal, quando cai um item desse aqui que fala de profissão, de regulamentação da profissão, né, de exigência da profissão, pessoal, isso aqui é a cara do concurso de vocês, tá? É uma coisa que é esperada, é obrigação de um cara que vai fazer a prova de concurso de conselho saber que você vai ter profissões que são regulamentadas, normalmente você vai ter, principalmente quando tem um conselho, né, que vai ter anuidade, vai ter carteirinha, vai ter isso, vai ter aquilo, você vai ter exigências ali pra aquela profissão, né, então além da graduação, às vezes vai pedir aprovação, igual a AB, né, aprovação no exame lá de ordem, ou então determinada profissão, tem que passar por todos os requisitos ali que a profissão exige, tem o código de ética, tem que respeitar tudo certinho ali, então isso aqui, pessoal, é leitura obrigatória, tá, pra quem vai fazer prova de conselho, tá bom? Então, é livre o exercício de qualquer profissão? Sim. Desde que atendido as qualificações profissionais que a lei estabelecer? Sim. Você é livre pra qualquer profissão lista, né, porém, determinadas profissões, tá, ela vai exigir algumas coisas pra você praticar, caso contrário, se você praticar essa profissão ali sem estar alinhado àqueles requisitos, você pode responder ali por exercício ilegal, né, daquela profissão ali. Então, cuidado com isso aqui. Onde está isso lá? No 13, ó. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer, tá bom? Então, é um item também bastante cobrado. Provas de conselho, pessoal, tem que ficar de olho, veja, caiu agora em 2020, a prova de conselho regional de medicina veterinária. Isso aqui se repete bastante nas provas aí dos concursos de conselhos, tá? É um item aí que normalmente frequenta bem as provas e é importante você dar uma lida. Então, aqui, essa aula foi uma aula que é um uma aula, um aulão médio aqui, tamanho médio aqui, justamente para aquecer você aí no artigo 5º, estimular que você leia o artigo 5º, tente resolver mais questões, né? Em outro momento, eu volto aqui para a gente bater um papo, resolver mais questões ainda da parte de direitos e deveres individuais e coletivos, tá? Resolver mais questões do artigo 5º, pegar o artigo 6º, pegar, avançar ali até o 17º, a ideia é a gente resolver mais questões aqui com vocês, tá? Então, aqui, foi só um gostinho aqui, foi uma contribuição de hoje para que você, então, fique esperto na sua banca. E eu estou aqui para te ajudar, não se esqueça, tem aqui o Telegram lá, o link vai estar embaixo também, aqui, o canalzinho lá que eu vou postando os vídeos lá no Telegram, à medida que eu vou liberando, vou soltando ali só os vídeos da Banca Quadrics, que está a todas as aulas que eu gravar a respeito da Banca Quadrics, eu vou direcionar tudo para esse canal do Telegram. E aí, você pode deixar aqui embaixo as suas sugestões, se estou te ajudando, se não estou te ajudando, sugestões aí de próximos temas aí para as aulas e a gente vai avançando aqui com vocês, tá bom? Um abração a todos vocês aí, sucesso, conte comigo, tamo junto aí sempre, valeu? Um abraço, até mais!